Olá, galerinha! Aqui é a Tia Mari e a Tia Ellen. O que vocês acham que nós estamos fazendo aqui na cozinha da Tia Ivete? E paramentadas hoje, né? Gostaram? Nós estamos de moda fashion cozinha. Nossa! Kitchen! Poderosa ela. E hoje nós iremos fazer bolachinhas. Receita da mãe da Tia Mari. E se não der certo, você só sabe. Delicinha! Vamos lá. A receita falava em três xícaras. E a Tia Ellen, xícaras com acento no I? Ah, não é xícara. Ah, e com X? Ah, verdade. Com X. Não é com CH de chocolate, é com X. Como é que fica mesmo? Xícara? Xícara. Sem acento. Sem acento. E com acento agudo no I? Xícara. Muito bem. Olha como muda, hein? Muda tudo. Um acento faz toda a diferença. Então, a Tia Ellen esqueceu de trazer uma xícara. Então, nós vamos usar como medida um copo. Mas ainda assim, se der errado, a culpa é da mãe da Tia Mari, que deu a receita. Então, vamos lá. São três copos de farinha de trigo. Trigo. Tem um R aí no meio. E se eu tirar o R, vai ficar tigo. Farinha de tigo. Não é tigo, é trigo. Um, dois, dois, mais um. Três. Três também, hein? Tem R aí no meio. Como vocês podem ver, a receita está aqui. O ovo, Tia Mari. Hum, eu gosto. Cozido, frito. Você gosta? Eu amo o ovo. Gosta, Tia Gi? Adoro. E olha só, Tia Ellen tá trouxe, ó. Ovo caipira, ó. Que amarelinho. É mesmo. Sem agropóxicos, sem nada direto da roça. Tu mora na roça? Não, eu moro na cidade, mas eu tenho os compáss. Entendi. Achei que você ia lá pegar o ovo da... Nossa, eu tenho medo de galinha, compáss. Meia xícara de açúcar. Meio copo, por favor. No caso, meio copo, né? A metade. Peraí, gente, eu vou ter que dar uma erguidinha para fazer um cálculo. Um cálculo. Visual, ó. Acho que deu, né? Uhum. Meio copo. E do açúcar, nós podemos saber que a bolachinha é doce, né, Tia Ellen? É. Não é salgada. Se bem que tem receita salgada que vai açúcar e tem receita doce que vai sal, né? Mas essa é, né? Essa é a doce. Essa é a doce. A quantidade é a docinha, será a doce. Meia xícara de leite. Leite. Eu gosto de leite. Leite quente. Leite quente. A dor de dente. No frio. Vai chegar o frio, né? Eu tô esperando. No chocolate quente. Não. Já tiveram dias frios. Isso ano passado a gente trabalhou de cantar. Mas aí não dá tempo, né? Muitas receitas. É caldo, é chocolate quente. Não dá. Não deu tempo de chegar no chocolate. Duas colheres de margarina e uma de fermento. Deixa eu colocar o fermento nele. O fermento, Tia Elis, você sabia que a fofinha é uma medida? É uma medida de uma colher de sopa. Eu não aprecio não, mas eu vou colocar. Já que a Tia Mari deu um pica-dica. Só que é suja tudo o tempo. É na hora que eu abrir na minha casa, não vai ficar legal. Depois você vai ficar legal. É. Vou contar uma coisa pra vocês. Se não vai dela, eu tô tudo sujo de fermento. Ela errou o bravo. Tá tudo. O tamanho dessa bandeja. Ela conseguiu. Não, eu errei esse aqui. Não foi a bandeja, não. Peraí que eu preciso enxergar a receita. Então vai. Eu lembro que você falou duas colheres de... Margarina. Margarina. Duas colheres de sopa. Uma. Como essa aqui é menor do que a de sopa, Tia Elis pegou ela muito avontajada. Certo? Segundo a mãe da Tia Mari, agora misture tudo até desgrudar das mãos. E faça bolinhas e leve pra assar. E ela que veio colocar ela. É que a Tia Mari, gente, é uma culinarista daquelas, ó. Hum, isso aqui tá bom? Ó, ela tá amassando, hein? Amassando, amassando. Tá bem tranquilo. Vem cá, Tia Mari. Deixa eu te abraçar. Não pode, né? Abraço. Nesses tempos. Agora eu consegui sujar, vindo da bacia. Tira o meu príncipe. Pode. Pessoal, a tia já aqui da cozinha, já ajudou a gente. Ela ligou o forno, peça pra mamãe aí, um adulto em casa, tá bom? Ligar o forno e já vai aquecendo. Eu vou pegar uma forma, só um adulto. Como não desbrudou da mão, eu acho que a tia Elen vai ter que pôr mais um pouquinho de farinha aqui. Você vai com a minha parceira, o Louro José saiu? A gente chamou de Louro José. A gente chamou de Louro José. A gente tem que eu vou ajudar mais. Você vai colocar mais um pouquinho? É, ela não desbrudou da mão. Ah, é verdade. Tem que amassar, né? Mexer até desbrudar da mão. Se não desbrudar, coloca um pouquinho. Você falou? Falei. Eu repeti. Louro José. Vocês lembram que eu e a tia Mara fizemos um bolo de caneca, né? Olha, agora a gente tem uma massa que não está mais grudando na mão, ó. A mão da tia Elen tá limpa, né? Limpa não, tá sem massa grudada. Então, tia Elen, vai começar? Ná, primeiro eu vou mostrar pra vocês que aqui tem uma massa homogênea, ó. Tudo misturadinho, homogênea, quando a gente não consegue. Se eu olhar aqui, eu não vejo. Que tem o ovo, que tem o leite, tá tudo misturadinho. E agora nós vamos fazer as bolinhas. Você sabe o tamanho da bolinha, tia Mara? Ah, uma bolinha, fala lá. Tem esse bolinho pequenininho, porque for fermento, ela vai crescer. Não vai? Posso? Você pode. Mas ela também dá, tia Elen, pra fazer o que você quiser, né? Olha, se você quiser fazer um coração, assim. É. Eu faço. Eu vou fazer uma rosquinha dessa aqui, ó. Sabe aquelas forminhas? Uhul. Quem tem a forminha, o coração meio desajeitado, não é? Esse cor? Esse aqui também, assim, não tá uma rosquinha excelente. Mas... Posso brincar aí na cozinha. Quem tem aquelas forminhas de cortar... É. Dá certo. Trouxe? Não trouxe. Eu falei tanto pra tia Mara fazer uma receita de cortar, pra eu trazer minha forminha de cortar do Snoop, esqueci. E ia ficar uma gracinha. E vai fazendo. Deixa eu ver se aqui não vai fazer assim. Vou tentar fazer um preto, seu. Acho que eu precisava de bem mais massa pra conseguir fazer um preto. Vou começar a pegar mais. Hum, facinho, hein, Tia Elen? Facinho, massa gostosa. É receita pra criança mesmo fazer. Vocês, vocês peçam ajuda pro papai e pra mamãe. Pra separar os ingredientes. E pra ligar o forno. E depois pra olhar na hora que estiver pronto. Pra vocês não mexerem com o forno quente. Gente, vamos desistir do preto? Não tá melhor. Eu tô fazendo bolinha. Gostei da bolinha. Vou fazer um quadrado agora. Um cubo? Ah, não dá certo. Dá sim. Aí, pessoal. Dá certo sim. Eu vou aí mostrar que dá certo. Olha. Eu falo que a Tia Mária não tem a coisa da cozinha, olha. Dá pra ver, Tia G? Um cubo. A Tia Elen fez um cubo. Vamos assar um cubo também. Tia Elen, sabe o que eu lembrei? Lá em matemática, as próximas aulas, nós iríamos aprender sobre medida. É o que a gente tava fazendo aqui, não é? Medida. É, uma xícara, um copo. Só que, gente, mesmo assim não é padrão. Cinco centímetros vai ser sempre cinco centímetros. Uma xícara de chá, cada aparelho tem uma medida. Exato. Então, é não padronizada. Chama, é isso? É medida não padronizada. O que? No meu corpo, Tia Elen, eu tenho algumas partes do corpo que eu possa usar. Pra medida não padronizada, não tenho? Pés, polegadas, mãos. Os passos, né? Que eu vou dar. É, tantos passos. Palmo. A gente vai aprender isso ainda. Mas eu não sou boa, não. Pergunta pra Tia Mara, eu sou obcecada por uma trena. Tudo eu uso uma trena. Olha as nossas bolachinhas. Eu vou pegar um garfo pra gente fazer uma marquinha. Olha que legal vai ficar, Tia Elen. Vai ser assim, ó. Tá parecendo um sequilo, Tia Mara. É, gostei. Ó, pega o garfo. A massa é meu cubo. Tá, pega o garfo fina, as bolinhas. Aquele que eu não fiz e você, né? E nós não fizemos. Olha, só as bolinhas. Ai, que fofinho. Eu vou mostrar pra eles. Vou colocar... Dá pra ver aí? Nós vamos colocar no forno e logo depois a gente mostra o resultado. Ok? A Tia G agora vai pausar pra gente colocar no forno. Pessoal, um beijo. Ó, dessa vez deu mais certo do que o bolo de caneca. Porque, ó, o bolo de caneca deu uma subida lá no micro-ondas. Hoje não, deu super certo. Tá quente a forma, né, Tia? Tá quente, a gente acabou. Abre o pano. Vamos tirar. Não, melhor protege mais a mão. Olha só. Olha, dá pra ver, Tia G? Tá. Pessoal, 15 minutinhos no forno, deu certo. Eu não sei a temperatura, porque foram as tias aqui que colocaram. Então a gente não tem como saber. Mas ficou uma delícia, eu já experimentei uma. Tia Mária já comprei. Ficou muito gostoso. Faça aí em casa, mande pra gente as fotos, os moldes das suas bolachinhas. Né, Tia Hélia? Isso mesmo. A gente vai para ver. Todas as outras tias também. Amores, um beijo. Até mais. Tia. Tia, mas. Tia.